Fala Techers! Hoje eu quero apresentar o Adlo, que é uma plataforma para criação e desenvolvimento de aplicativos nativos para iOS e Android, além de web app. O legal do Adlo é que ele é totalmente visual. Tudo que você desenvolve, tudo que você cria é direto na tela, não precisa de nenhum tipo de código. E o mais bacana é que o Adlo possui uma versão gratuita, que você pode criar a sua conta e sair criando seus aplicativos. Além das aplicações mobile, para celulares, smartphones, tablets, você também pode criar aplicações para web e tudo isso no mesmo ambiente. O mais legal é que a sua aplicação pode ser nativa ali para o Android, para o iPhone, enfim, para o iOS, mas também ela pode rodar direto no navegador. Assim você pode atingir um número ainda maior de usuários ali, de futuros clientes, dependendo do que você está querendo fazer. Eu quero mostrar hoje, fazer uma introdução do Adlo, aonde eu vou mostrar ali onde estão as ferramentas, como que você cria o seu primeiro aplicativo. E depois, caso vocês gostem deste conteúdo, eu quero criar uma semana especial só sobre o Adlo. Mas para que isso aconteça, você, Tecker, você, meu amigo aí do outro lado, precisa me dizer se o conteúdo é relevante. E para isso, é necessário que você curta e compartilhe este vídeo, além de deixar o seu comentário, porque só assim eu consigo mensurar se o conteúdo é realmente bom e merece receber, nesse caso, cinco vídeos seguidos só para apresentar a plataforma. Outra coisa, antes da gente ir para o conteúdo, eu quero pedir que você assine o canal do TecZoom e clique no sininho, porque é desta forma que eu posso continuar com o trabalho e cada vez mais produzir vídeos como esse para você, amigo Tecker. Agora sim, vamos conhecer o Adlo e você vai ver que é muito fácil criar o seu próprio aplicativo sem programação. Esse é o site oficial do Adlo, é onde você vai encontrar todas as informações sobre a plataforma e também alguns exemplos de aplicativos e aplicações que você mesmo pode desenvolver. Ele tem aqui um Showcase, aonde você pode ver vender vários aplicativos, várias aplicações que foram criadas no Adlo. E isso, de repente, pode até abrir a sua mente. Você, de repente, está querendo criar uma loja online para vender produtos, sei lá, X Blubbles, camisetas, bonés, sei lá. Você está querendo criar uma loja online. Aqui tem alguns exemplos de aplicativos mobile que são lojas online, que foram pensados para rodar no smartphone e no tablet. Então, de repente, pode até ter aqui uma aplicação já pronta que você pode se basear para criar a sua. Então, é importante que depois você acesse o site, veja o Showcase, veja tudo que andam fazendo no Adlo, que de repente você vai poder, com certeza, utilizar alguma dessas informações para criar o seu próprio aplicativo. Outra coisa que é importante aqui é o Pricing, que é onde você vê o preço da plataforma, quanto você paga para usar o Adlo. O bacana é que ele tem um plano gratuito, que você pode criar ilimitados aplicativos, você pode criar quantos aplicativos você quiser. Você pode também usar o banco de dados, então você pode ter lá um banco de dados no aplicativo, só que tem algumas limitações. E a principal delas é que você tem que usar um domínio do próprio Adlo, então você não pode personalizar o domínio da sua aplicação, caso ela vá rodar na web, caso ela vá rodar só no navegador. e também fica ali com um bannerzinho, com uma imagem da plataforma do Adlo. Então, tem algumas desvantagens aí. Mas o plano free é legal que você pode criar a sua aplicação completa e só depois que ela estiver pronta, você assina um plano pro que começa em 50 dólares mensais. Eu sei que 50 dólares é um bom dinheiro, ainda mais com um dólar a mais de 4 reais. Só que, olha só, você pode hospedar as suas aplicações no seu próprio domínio e pode publicar nativamente essas aplicações, esses apps na Play Store e na Apple Store. Então, de repente, você pagando 50 dólares vai compensar porque, com certeza, você vai poder capitalizar, vai poder ganhar dinheiro com a sua aplicação. E o mais legal é que você ainda tem uma plataforma onde você vai poder dar manutenção do conteúdo do aplicativo e deixar ele cada vez melhor. E lembrando, não precisa ser programador, é tudo visual. Eu já criei uma conta aqui no Adlo. Então, eu vou fazer o login. Vocês vão ver que é super simples. Depois que você faz o login, caso você já tenha aplicativos, você cai no último que você estava mexendo. Mas aqui em cima tem um menuzinho onde você pode navegar entre os seus aplicativos, entre as aplicações que você está desenvolvendo ou então criar uma nova. E olha só que legal. Você pode criar uma aplicação nativa para iOS e Android ou então um web app. Aquele que vai rodar no navegador, mas que também você pode depois criar um aplicativo desktop utilizando o Electron ou qualquer outro que existe aí no mercado, qualquer outro framework que faça isso. Mas o legal é que toda a programação é visual aqui no Adlo. Então, eu vou criar um aplicativo para smartphone. Vou clicar em Next. Aqui é o mais legal. É onde você escolhe alguns templates que você pode utilizar. O bacana é que ele tem aqui poucos, mas já são bem interessantes esses templates, mas tem também a opção do branco, do aplicativo em branco, onde você monta desde o zero do jeitinho que você quiser. Mas eu vou pegar um template aqui, um modelo que já existe, só para vocês verem. Então, eu vou pegar o chat, que é bem legal. É um bate-papo. É como se fosse o seu próprio WhatsApp. Daí eu clico em Next. Aqui é onde você dá o nome para o seu aplicativo. Então, eu vou chamar ele de Tech3. Vou seguir a ordem lá dos testes que eu fiz. Aqui você escolhe a cor primária e a cor secundária. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pôr uma outra cor aqui. Vou pôr um verde na primária e na secundária eu vou pôr um azulzinho um pouquinho mais escuro. Para ficar uma coisa de louco. Está chegando o carnaval, então a gente vai fazer um aplicativo meio carnavalesco. Está lá. Olha só que bacana. Aqui, se você aperta o CTRL, você dá o zoom. Então, assim, você dá o zoom in e zoom out, né? Mais um e menos um, para você poder ver o aplicativo. E o legal é que ele funciona também como um iframe, onde você vê tela a tela. O meu usuário acessou aqui, depois ele vai aqui, depois ele vai aqui, depois aqui. Aqui ele pode ir para lá ou para cá. Então, você faz todo o fluxo que o seu usuário faria acessando o seu aplicativo. Isso que eu achei bem legal também. Aqui do lado esquerdo é onde tem os menus com os componentes e também com as suas telas. Você pode criar novas telas e pode excluir as telas existentes. E o legal é que aqui também você tem templates de telas que você pode utilizar. Então, eu tenho a tela só com a barra superior. Você tem já um formulário. Você tem uma com umas tabulações ali com imagens. Você tem aqui embaixo mais algumas telas. E olha só que bacana. Tem tela para caramba, inclusive de introdução, que é a primeira tela quando o seu usuário entra. O que você quer que ele faça? Tudo isso você já tem alguns templates aqui que são fáceis de serem utilizados. É só clicar, dar um nome para a tela. Então, eu vou por tela nova. Create screen. Está lá. Minha tela nova está criada. Eu tiro aqui o zoom. Ele me mostra a minha telinha e eu já posso editar. Eu deixo ela do jeito que eu quero. Porque na hora que eu clico em algum elemento aqui da minha tela, seja uma tela que eu estou criando agora ou uma que já exista, olha só, do lado esquerdo tem as propriedades. E assim você consegue ir personalizando. E como eu falei, tudo visual. Você não precisa mexer no código. Depois está tudo pronto, está bonito, está legal. Você ainda tem o preview, aonde você vê o seu aplicativo rodando. Bonito, lindo. Estou no aplicativo. E olha só que legal. Você tem aqui como navegar na aplicação e ir testando. Como é um chat. Olha só, ele já trouxe aqui. Vou até mostrar o banco de dados já já. Mas esses registros já estão cadastrados no banco. Então, eu vou falar com o Galvin aqui. Eu venho aqui. Oi. E mando uma mensagem para ele. E se ele estiver online, ele vai responder. Nesse caso, é só Loren. São só registros fictícios, só para testar a aplicação. Então, ele não vai me responder. Mas se existisse esse usuário na aplicação, ele ia receber essa mensagem e ia poder responder para mim. Então, esse aqui é o chatzinho. E o bacana, olha só que legal. Você tem aqui nessa emulação, você tem os iPhones, tem também os tablets, né? Na verdade, o iPad e o Kindle. E tem também os Androids. Nesse caso, dois Androids. Vou pegar o Pixel aqui, que é mais recente. Na verdade, ele não é tão recente, o Pixel 2, né? Mas está lá. Mas está bom. Assim, você vê como que vai ficar no Android. E aqui, você pode iniciar conversas com outras pessoas. Isso aqui é só um exemplo de uma aplicação feita no Adulo. Lógico que você pode criar muitas outras, porque você pode fazer o que é a sua criatividade e deixar o que você quiser. Então, aqui do lado esquerdo, ainda você tem a parte de cores, personalização. Você tem as screens, que a gente já viu. Você tem a parte do database. Isso é legal. Isso aqui é o banco de dados. Então, eu estou aqui no usuário. Tem oito registros. Você pode editar ou pode criar novos registros. E esse banco é legal, porque lembra muito uma planilha. Então, mesmo que você nunca tenha visto um banco de dados na sua vida, você vai conseguir usar esse aqui. E o bacana é que você consegue fazer o upload desses dados, caso você tenha no seu computador, e até mesmo o download, para que você possa trabalhar no Excel ou no Google Docs, do jeito que você quiser. E depois você sobe aqui para a plataforma, para o Adalo, e faz a manutenção e tudo mais. E olha só que legal. Você consegue criar novos bancos, novos registros, novas tabelas, tudo visualmente, sem precisar saber nada de programação. Você tem aqui os settings. É onde você tem o nome do aplicativo. Você tem o seu ícone, o ícone do seu app. Você tem algumas outras configurações. Aqui você copia esse app. De repente, você quer criar um segundo app baseado nesse. Então, você só copia ou simplesmente deleta essa aplicação. E aqui é onde você faz a publicação. Lógico que eu estou num plano free, num plano gratuito. Então, eu não consigo fazer a publicação nem na Apple Store, nem na Play Store. Mas se você pagar por um plano, você vai conseguir. Mas olha só que legal. No plano free, as pessoas podem, os usuários podem acessar a sua aplicação pelo navegador. Então, você tem esse botãozinho de share. Você copia essa URL aí e cola ela no navegador. E olha só que bacana. Através disso aqui, o seu usuário pode acessar a aplicação que você está desenvolvendo. Aqui está sem o ícone porque eu não subi. E olha só. E aqui você tem um preview também de como ele está rodando. Tudo isso visualmente. Você não precisa mexer numa linha de código sequer. Tudo faz parte da plataforma Adalo. E olha só. A mensagem que eu mandei, ela é permanente. Porque ela salva no banco e depois ela fica aí. Se o usuário acessar, ele vai ver a mensagem depois. Ou vai chegar um popzinho lá para ele, dizendo que alguém entrou em contato. É como se fosse um WhatsApp, um pouquinho mais simples. Mas funciona parecido. E como eu falei, o plano gratuito. Tem aqui o login da Adalo. E tem a marca deles, para outras pessoas conhecerem. E caso você pague por um plano, pelo Pro, que é 50 dólares. Isso aqui já some. E daí você tem um domínio só seu. E daí tem um monte de coisinha a mais. Bom, Techers. Esse aqui foi o Adalo. Foi só uma apresentação rápida. Só para vocês conhecerem a plataforma. E agora fica a pergunta. Vamos fazer mais cinco vídeos? Vamos fazer um aplicativo completo aqui? Para que vocês possam ver como funciona e como publica e como faz tudo no Adalo? Para que isso ocorra, você, Techers, tem que deixar o seu comentário. Tem que curtir o vídeo. Tem que me mostrar que é relevante. Que é legal ter mais vídeos sobre essa plataforma. Aí sim, eu vou sentar e nessa lousa que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Ali atrás é uma lousa. É uma parede lousa que eu montei. Eu vou fazer o cronograma e todo o conteúdo. E daí você pode acompanhar esse cronograma pelo Instagram. Porque tudo que eu coloco na lousa, eu vou tirar foto e vou postar lá. Assim você pode comentar também. E até mandar sugestões. Falar, ah não, ô Siloto. Em vez de você fazer o menu assim, faz aquele outro jeito. Faz um outro app, sei lá. A gente pode conversar lá pelo Instagram. Eu demoro para responder, mas respondo todo mundo. Beleza? Então é isso aí, Techers. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Tchau, tchau.